Música 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 Muito bom dia, internautas. Bom dia, Brasil. Começando mais um Freud Explica ao vivo aqui na Clique TV. E hoje, gente, vamos falar de autoconhecimento, meditação. Como é que você busca felicidade? Você busca dentro de você ou você busca através de pessoas, de regras sociais? Vamos conversar sobre isso. Bom, aqui comigo, a Jane Pili. Muito obrigada pela presença. E, mais uma vez, com o Maurício Andrade. E vamos estar conversando sobre essas questões. Jane, você é farmacêutica, né? Me fala um pouquinho como é que você chegou a essa questão da meditação. Como é que foi a sua trajetória para descobrir esse novo mundo, né? Porque realmente é um novo mundo, realmente. Bom, há muitos anos, que é uma conta que eu nem gosto muito de fazer, mas há muitos anos eu pratico yoga. Então, foi um pouco por esse caminho, assim, né? Um pouco natural. E a yoga trouxe, traz um pouco a gente de volta para o corpo, né? Para as sensações. Então, foi por esse caminho. Aí, em algum momento, há uns 10 anos, mais ou menos, eu aí acho que eu me encontrei mais com a meditação, a meditação, propriamente dita, assim, através do budismo, né? É a caminha do budista, assim. Mas a prática da meditação, como muitas pessoas já sabem, assim, ela não tem necessariamente nenhum vínculo com religião, né? Ela pode ser praticada por muitas pessoas, assim. Mas eu acabei encontrando meditação por conta disso, um pouco pela yoga, e aí caminhando para o budismo. Interessante. E você falando isso, deixo uma questão aqui para os dois. Espiritualidade e religião, nada tem a ver? Eu acho que são umas coisas, acho, não. Eu costumo dizer, quem acha não sabe nada. Sabe, não sabe. Mas eu penso que uma coisa, realmente, a religião é um caminho específico, né? Que as pessoas acabam, por conta de uma busca, escolhendo ou nascendo dentro da sua cultura, praticando essa religião com seus ritos, com todas as suas cerimônias, né? E a espiritualidade está dentro da religião, faz parte da religião. E a espiritualidade em si não é religiosa, né? A espiritualidade, na verdade, ela tem a ver com a percepção de você como um ser espiritual. Existe um ensinamento muito bonito que diz que nós não somos seres espirituais tendo uma experiência física. Nós somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. E, dessa maneira, a gente começa a mudar um pouco a percepção do que nós somos, né? De que nós não somos só, exclusivamente, seres físicos, né? Espiritualidade é um pouco disso. É essa relação da sua consciência com aquilo que é. Bacana. Como é que você definiria, gente, pra você, espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade tem a ver com a transcendência mesmo, né? Essa experiência mais comum de mundo, assim, que a gente... Mais voltada pro externo, né? Pra que tá fora. Eu entendo espiritualidade como sendo isso, assim. A gente transcendeu um pouco essas experiências mais voltadas pra... Pra que tá fora de nós, né? Até porque tem muita gente, desculpa, né? Tem muita gente muito religiosa e não pratica espiritualidade, quer dizer... Às vezes até o oposto, né? Então... Eu entendo espiritualidade como isso, como uma forma de integrar as experiências com mais amorosidade, no sentido mais de que o outro não tá absolutamente separado de nós, assim. Uma consciência, né? Eu entendo isso. De nós mesmos e dos outros, né? Não há essa separação. Não há, né? Não há. De fato, não há. E a religião já são... Na minha visão, são, assim, formas que a gente pode usar pra atingir... Pra atingir essa transcendência, mas que não são absolutamente necessárias pra gente poder viver melhor com as pessoas e com a gente mesmo, assim, né? Acho que a religião a gente deixa tudo religioso mesmo, né? É, 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 é... Mas eu vejo que são coisas que podem ser praticadas de formas diferentes, assim. E me diz uma coisa, a gente falando da sua vida, né? Você comentou comigo que você tinha um cargo super estressante, né? Empresária, e de repente você larga tudo pra uma vida mais calma e, né? Que te agrada mais. É, como é que é isso? Como é que é essa sensação de... Dessa escolha? É uma sensação de pura felicidade, você imagina? De amigo, né? De libertação. De libertação, né? É, eu tinha, eu tinha, eu era executiva da indústria farmacêutica, né? É, é, é. E era realmente uma posição que não me deixava tempo pra mais absolutamente nada. Além de ser muito, muito estressante, né? Então, esses dias eu conversei com o meu antigo chefe, assim, e me falou assim, olha, você é lembrada sempre com muita inveja. Mas eu não acredito, não acho que as pessoas precisem abandonar, necessariamente, as suas atividades, assim, pra ter uma vida mais... Você acha que dá pra conciliar com a vida? Eu acho que dá, eu acho que dá, mas acho que é... Não é preciso abandonar, mas pode ser abandonado também, sabe, se for o caso. Porque realmente, exato, uma coisa que a gente percebe em São Paulo, em cidades grandes, que é assim, a gente vive pra trabalhar, né? Eu trabalho, a volta, dorme, acorda, trabalha, quer dizer, a gente não tem o lazer, às vezes, necessário pra, inclusive, pra desestressar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a meditação foi, realmente, a culpada dessa mudança, né? Porque eu me dei conta disso, né? Muitas vezes a gente passa, fica nessa situação estressante, um pouco sofrendo, assim, mas nem se dá conta, né? Porque não para minimamente, assim, pra sentir como é que estão as coisas internamente. Exatamente, a gente vai... A gente vai indo, automaticamente. Vai indo... Eu acho que esse é um grande salto, assim, da meditação, né? Um grande benefício que a meditação pode trazer pras pessoas, né? Gente, qualquer pessoa pode fazer meditação. Qualquer pessoa, não tem muita indicação. Eu acho que sou eu que sou meio agitada, né? Exatamente. Principalmente. Não, eu acho que a meditação, assim, ela não é uma panaceia, né? A gente não vai imaginar que a meditação vai consertar todos os problemas de todos os seres, né? Inicialmente, a qualquer momento, assim. Mas todas as pessoas podem praticar, porque é como voltar pra casa, assim, né? Voltar pra um lugar, a gente nunca saiu, né? Eu te confesso que eu fiz yoga há um tempo, e no começo, a prática de meditação, pra mim, era dificílima. A gente acha que é fácil, né? Era dificílima, porque eram tantos pensamentos que invadiuam a minha mente, né? E aos poucos, eu fui conseguindo. Que já estavam aí, na verdade. Que já estavam. Quando eu consegui cinco minutos, eu falei... Ótimo, quer dizer, e fui aumentando. Então, realmente, e esse contato, no momento que você tá meditando, esse contato de você com você mesmo, né? Isso é muito gratificante, né? É muito gratificante, né? E assim, a prática formal, vamos dizer assim, né? De a gente se sentar e procurar trazer atenção pra respiração, pro corpo. Ela é muito importante, porque é como se a gente fosse treinando. É um treinamento, um pouco, né? É. Mas o mais importante, talvez, do que isso, é a gente levar essa qualidade pra nossa vida, né? Pras nossas relações, assim. Como é que a gente ouviu o que o outro tá falando pra nós, né? Inteiramente, assim. Observando a linguagem do corpo da pessoa. Ouvindo mesmo a pessoa. Sem responder mentalmente antes da pessoa acabar de falar, né? Como é que tá presente, assim, com as pessoas, né? Assim, já tem a resposta pronta, né? Você já tem a resposta pronta, né? Aquela coisa pré-determinada. Você tá só esperando a pessoa falar, pra você fazer a sua colocação, né? Que você já colocaria, né? Você não tá aprendendo nada com o outro. É. Você não aprende nada, tá? A gente não aprende nada com o outro. E, Joane, se falando aqui no nosso programa, que é sobre saúde mental, né? Como é que você vê a meditação? Eu li algumas coisas muito interessantes no seu blog. A meditação pra auxiliar, inclusive, no estresse pós-traumático, né? Quer dizer, isso é muito bacana. Porque estresse pós-traumático é uma coisa muito séria, né? Que perturba muito a pessoa. Como é que pode auxiliar e pra enfermeiras, né? Você disse também. Crianças também. Comenta um pouco pra gente. Tem vários estudos agora sendo publicados, né? Porque a ciência realmente é uma forma de chegar nas pessoas, né? As evidências científicas, assim, são uma forma de levar a meditação pras pessoas. Então, eu acho que tem um grande valor nesse sentido, né? A ciência tá descobrindo o que os contemplativos descobriram milhares de anos atrás, né? É a forma de chegar em muitas pessoas, né? Então, por exemplo, foi desenvolvida nos Estados Unidos que eles fizeram um projeto chamado Projeto Shamatha, que é o... Shamatha é o nome da meditação, né? Da Q6. Então, o Projeto Shamatha foi feito com 70 pessoas e foram dois retiros, assim, de três meses. Então, era um treinamento intensivo, um programa muito arrojado, assim, né? Muito audacioso. E muitos, muitos dados foram produzidos e agora estão sendo avaliados. Então, por exemplo, foi demonstrado, assim, que além de as pessoas se sentirem menos estressadas com a prática da meditação, o nível de cortisol também caiu, que é o hormônio do estresse. Ah, que delícia, com o cortisol caindo tudo na vida. Então, as pessoas se sentirem menos estressadas e têm um fundamento bioquímico, vamos dizer pra isso, né? De fato, assim, demonstrado. Sim, claro. Importante também, assim, dizer que tem agora um pouco... Pelo fato da meditação estar sendo muito divulgada e muito usada e muitas pessoas... O que é maravilhoso, né? Mas também a gente corre o risco de perder a essência da prática mesmo, né? Não é simplesmente uma prática de estar atenta. Aí na banalidade. É, é. É você sentar, fechar os olhos e bater uma foto. É, sim. Estou meditando agora. É, e também, assim, não é só estar presente, assim, tem muitas coisas na prática original dos contemplativos que a gente corre o risco de perder, na medida em que se populariza bastante, né? E também numa tentativa de separar a religião da prática de meditação. Mas a prática de meditação, essencialmente, não é só prestar atenção no corpo, só estar presente. É também poder escolher reações mais positivas, né? No longo prazo, assim, inclusive, né? A meditação, quer dizer, ela te traz novos conceitos, novas visões... Ela dá uma forma de ampliar os seus horizontes e como é que você se conecta com o mundo e com os seres humanos... Ela permite isso, porque ela te dá um tempo, assim, entre o estímulo que você está recebendo de fora ou da sua própria mente e a sua reação, né? Essa é uma parada, assim, tipo, né? Um tempinho, assim, de negociação, assim... É um tempo de negociação, assim, entre o estímulo e a reação. Aí, nesse meio, é possível entrar mais sabedoria, né? Amor, compaixão... Então, a gente precisa nutrir o coração também nessas práticas. Não é só uma prática mental e de atenção sem julgamento, no sentido de você não escolher o tempo, assim... Eu sei que a meditação, ela te ajuda, né? Pelo menos eu tento praticar, né? Ela te ajuda a você escolher melhor os seus pensamentos depois. Isso! Porque, normalmente, a gente vem com aquela carga de consequências na cabeça, né? Os nossos pensamentos nem são nossos, de verdade, né? É uma quantidade de consequências de coisas do que você vê, do que você sente, do que você ouviu, do que você viveu, da influência das suas emoções, das suas bandas, daquela loucura toda. E, por isso, a gente não consegue desapegar das coisas. Acho que o budismo tem essa coisa do desapego, né? As pessoas que vivem no centro da cidade, que vivem na grande cidade, tem esse problema de chegar em casa e não desapegar do trabalho. Não desapegar da situação. Então, você não está escolhendo os seus pensamentos. Você não está escolhendo o melhor pensamento, mais positivo, mais harmonioso, mais pacífico. Você está na consequência, já, daquilo pelo qual você está sendo conduzido ao longo do dia, do mês, do ano, da sua vida inteira. Isso vai gerar todos os estresses, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então, eu fiz esse parênteses da prática em si, da riqueza da prática, para dizer que, a partir de toda essa riqueza que vem com a prática da meditação, muitos benefícios estão sendo já demonstrados. Então, por exemplo, esse estudo que você estava se referindo, era um estudo em enfermeiros, né? Então, que é uma profissão muito dura. Muito passagem. Super interessante, né? Super interessante, né? Lidam com a morte, com a doença, muitas vezes estão frente a uma impotência, assim, de poder ajudar a pessoa que está na frente deles. E as pessoas vêm e trazem os seus problemas, né? Trazem os seus problemas, né? Além de todos os seus problemas, né? Enfim, daí, então, a meditação ajudou nesse tipo de situação. A qualidade de vida que essas pessoas... Como é que é feito isso, por exemplo? É praticado para eles? Se ensina a meditação? Então, nesse caso foi... Se ensinou a meditação com todos esses componentes, assim, né? De cultivar internamente as qualidades positivas, assim, de amor, né? De compaixão pelo outro, porque eles são mais do que ninguém, eles precisam disso, né? De praticar isso no dia a dia deles. E daí você observou que, realmente, também, assim, os níveis de cortisol, no caso dos estrelas postos traumáticos, são ao contrário, assim, eles precisam... O cortisol está diminuído, assim, uma diminuição anormal. Foi demonstrado também que esse nível de cortisol sobe, no caso dos estrelas postos traumáticos, né? E daí, o estresse, ele está associado a uma série de outras condições. Então, por exemplo, a meditação também pode melhorar o nível de estresse associado ao câncer, né? Não é uma influência direta da doença propriamente, mas é a forma como a pessoa lida com a doença, né? Com o câncer, com a artrite, que é uma condição de dor crônica, que também não é fácil. Também pode, quer dizer... Então, tem esses estudos, assim, nesse sentido, assim, de como que lidar melhor com o estresse, pode melhorar a resposta à condição que a pessoa está naquele momento. Já é depressão, porque, assim, alguns depressivos me relatam que... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto